Bom pessoal, vamos dar continuidade aqui então O suporte Que é essa parte aqui eu já fiz Vocês acompanharam aí Eu usei duas chapas que eu tinha já aqui Com furação Deu certo ali Eu adaptei ela aqui então para parafusar Tá bom? Para o galão entrar aqui E embaixo Eu peguei um caninho Achatei a ponta Medi lá Fiz a furação, cortei o grau aqui Da peça lá Fiz esse encosto Para apoiar ele aqui Dessa forma aqui Tá bom? Ele vai fazer a parte de baixo do galão Eu vou rebitar ele aqui Até já marquei a peça aqui para furar Tá bom? Então eu vou colocar os dois aqui Vai ficar os dois aqui embaixo Assim Beleza? E vai segurar o peso Para não ficar dançando aqui Então vai ficar assim mais ou menos Então eu vou furar esse suporte lá A gente já volta aí Tá bom? Vou furar Já vou rebitar Vou pintar isso aqui também Para ficar Mais estético Tá bom? A gente já volta aí Aí pessoal Só para vocês terem uma ideia Como ficou Então ele está preso Nesses parafusos Tá bom? Em cima E embaixo Nesses outros parafusos aqui Tá um aqui E o outro do outro lado Aqui Tá bom? Então ele faz esse L E vem Tá bom? Então ficou desse jeito aí Ficou muito bom Ficou firme Vai aguentar tranquilamente Tá bom? E eu vou colocar Esta argolinha Eu vou rebitar ela aqui Ficar assim Desse jeito Entendeu? Para depois Poder passar um Um elástico Alguma coisa Por cima Do galão Travando neste gancho aqui Entendeu? Um elástico já Próprio Que a gente vai pôr aí Beleza? Então eu vou dar um trato nele agora Vou pintar Aí a gente já volta aí Beleza? Tá aqui o suportinho Tá pintado Bom? Coloquei a argolinha aqui Para ele prender em cima Agora é fácil Só encaixar ele aqui E ponteando os parafusinhos Certo? Tá pintado Tá pintado E aí E aí É facinho, facinho de montar, viu? E fica de encaixe Fica legalzinho Tá? Agora o parafuso de baixo Lembrando que esse motor já tem adaptação Esses braços que estão aqui do lado Para comando à distância Tá bom? É um comandinho à distância que tá aqui Na praia, né? Tá agora bem apertadinho Veja bem pessoal, tô mostrando porque é bem simples E tem muita gente às vezes querendo Aumentar esse tanque aí E realmente o tanque é pequenininho que vem nele Isso aqui é para ser motor de roçadeira Então Vem um combustível Suficiente para a pessoa trabalhar E para não pesar também, né? Que é uma roçadeira Geralmente é uma roçadeira Que vai empunhado E o peso é ruim Então aumenta-se Para poder ter um desempenho maior Não precisa ficar parando para abastecer Tá bom? Então é isso aí Vou botar aqui para ver como é que ficou Ele entra bem justinho, tá? Ele entra bem justinho mesmo Olha E aqui então vai Um daquele elástico com gancho Para travar lá atrás Tá bom? Só para uma questão de se deitar esse motor aqui Não ter perigo Mas ele não sai assim fácil não Ó Não sai fácil não Tá bom? Tá aí Eu vou fazer agora o furo É Ah, é isso aí Vou fazer agora o furo aqui Eu já até marquei Para colocar a borrachinha dele própria já, né? Com as mangueirinhas que vão entrar E um detalhe No tanque antigo Você tem Olha aqui, ó Olha aqui No tanque antigo Você tem que retirar A mangueira que vai lá Tá? Tem que retirar ela Que aqui nessa ponta Vai um filtro E esse filtro a gente coloca Na outra mangueira Que vai entrar no outro tanque Tá bom? Ele não pode ficar sem um filtrinho aqui dentro Beleza? Então a gente já põe o filtrinho E providencia ele Para ficar para o lado de lá Tá bom? Então eu vou pôr uma borrachinha dessa Até foi comprado uma nova E as mangueiras E vocês acompanhem aí Tá bom? Vamos lá Olha pessoal 16 milímetros Tá? 16 milímetros E com a mão mesmo Não precisa nem pôr na furadeira não Com a mão mesmo aqui Bem devagarinho A gente vai fazendo o furo Que é para ele não É... Não abrir demais Tá bom? E vai fazendo o furo aqui Tá? Eu já marquei Porque é nessa posição Tem que sair ali a mangueira Já medi a borracha Medi o furo anterior Tá bom? Então na mão aqui Ele vai Tá? Um pouquinho de paciência Para ficar bem feitinho Olha aí pessoal O furo está feito É só limpar bem agora Tirar as rebarbinhas que fica Tá bom? Então eu usei uma faquinha Também de ponta Que me ajudou a tirar Usei uma faquinha de ponta Ela me ajudou a tirar Umas rebarbas A limpar a volta aqui A gente limpa a voltinha aqui Bem assim Legalzinho Beleza? E não esquecer de tirar Toda a sujeira Que cair lá dentro Tá bom? Dá uma olhada lá Tira tudo Bate bem ele Tira Limpa bem Olha se não tem nada Beleza? Vamos instalar a mangueirinha Aqui agora Então Aí pessoal Está colocado Um pouquinho de esforço Aqui É meio Turinho dela entrar É aquele furo de 16 Lá que eu falei E ela fica assim Tá bom? Então vamos colocar o galão aqui Como eu já disse Ele entra Bem Pensado Agora é ligar as mangueiras Olha Eu já marquei Deixei uma mais longa Para eu saber Que a mais longa É que vai direto No carburadorzinho Aqui embaixo Tá? Vai aqui embaixo Para Onde vem o combustível Para o carburador Tá bom? E esta outra Que eu deixei mais curta É um retorno Ah é uma mangueira Que ela fica Só a ponta Lá dentro Solta É um retorninho Aqui Tá bom? Então está ligado Já o retorno E a entrada De combustível Ó Tem folga suficiente Tá bom? Tá ótimo Não vai atrapalhar Em nada Beleza? Já limpei Dentro do tanque Não esqueça Não esqueça De limpar Dentro do tanque Agora O que eu vou fazer É um respiro Quero ver Se eu consigo Fazer esse respiro Nessa tampa Entendeu? Para que ele possa Ter um respiro Aqui Legalzinho Então eu vou Bolar esse respiro Aí Já volto Aí Para mostrar Para vocês Beleza Pessoal? Aí pessoal Está feito Aqui então O respiro Tá bom? Que a tampa Dele São duas partes Aqui é outra parte Ele já vem assim Por causa Desse gargalo Aqui Quando você quer Transportar ele Para pôr combustível Em algum lugar Então esse gargalo Entra aqui E fica aqui assim No lugar Da Da tampa Por dentro Aqui Tá bom? Então está aqui Como funciona Esse daqui É uma mola Bem fraquinha Tá? Beleza? Bem suave Dentro Eu tenho Uma borracha Um parafuso Com a cabeça Dele Cônica Dos dois lados E a borracha Também tem Acabamento cônico Tá bom? Uma borracha Pequena Então o que acontece Esse parafuso Veda Com a pressão Dessa mola É exatamente Na Na borracha Tá ok? Aí Quando a pressão De dentro Forma vácuo Que a gasolina Começa a sair O combustível Começa a sair E ele quer Uma entrada De ar A pressão De fora Fica maior Do que a de dentro Correto? E ela obriga Então esse parafuso A abrir Então ele Ele vai abrir Coisa de milésimos Assim Já vai entrar O suficiente De ar Já Tá bom? Ele não vai abrir De tudo Nunca É Nunca isso vai acontecer Tá bom? Mas ele Pouquinha coisa Ele vai ceder Com essa pressão E vai dar Entrada de ar Normal Tá bom? Para aliviar O tanque De combustível Beleza? Então Então tá aí Vamos montar lá Para ver Como é que vai ficar Né? Vou colocar ele aqui Na tampa já Aí Tá na tampa Vamos rosquear ele Aqui agora Então Aí Beleza? Então aqui Ele vai funcionar Dessa forma O combustível Sai Dentro Começa a criar Uma pressão Para fechar E Ela abre Aqui Para Pazar Beleza? Tá aí Tá pronto Mais um projetinho Entregue Aqui Se vocês Viram aí É Ele amarrou Rapaz amarrou Uma cordinha Para puxar É A distância Né? A distância Ele dá a partida No motor No motorzinho O resto Do comando Tá aqui Também Né? É a Aste O comando A distância É Aqui tá O manete Aqui tá o manete Para acelerar E guiar ele Né? Direcionar Tá bom Aí ele vai montar Isso daqui Esses dias Aí a gente vai Vai dar uma volta Lembrando que eu dei Uma liberada Nesse motor Esse motor Ele tinha Uma rotação É Que eu achava Baixa Tá bom Aí eu andei Mexendo nele Aqui Dei uma liberada Esse motorzinho Agora tá rodando Bastante Vamos ver O que ele vai fazer Tá bom Então tá aí mais um projetinho Entregue O motorzinho 3 HP Com 5 litros De capacidade No seu tanque Tá bom Então um abraço Para todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser